Olá, pessoal! Vamos continuar o jogo. Agora a gente vai sair deste lugar. Sim, sim. Vamos lá. Talvez eu não possa voltar aqui tão cedo, mas... Estou preparado para isso. Oh? Hã? Certo? A alma de cada região. 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 Se você tiver uma arma, não é que você está nisso. Então, vá na cidade. Vamos lá. Sim! Hina. Agora, você vai dar uma espécie de luz para a luz do fogo de Manna. Sim. A Feary foi escolhido você. Isso foi reconhecido como a luz do fogo de Manna. Se você não conseguir se tornar uma venda, você pode ter um vínculo que vai acontecer. Você pode criar um vínculo que você pode ter que se tornar um vínculo. É bom. Eu vou conseguir fazer o seu trabalho. Você vai ficar um vínculo que vai ser uma venda. Você pode ter cuidado com a venda. Vamos! Eita... Eu tenho um trabalho muito importante. Eu sou muito feliz. Mas que se você puder escolher a Miko? Você ficou feliz, não é? Agora é para encontrar o áudio de vento, que é Sylph, né? Agora então, parando para pensar, nós temos como personagens jogáveis, tem ele, que não é o do fogo, no caso, já está no lugar da de fogo Aqui está a alma do vento, que é a menininha do dragãozinho, a alma da água, a alma da folha e a alma da lua Se você irá, você tem que ir no caidão do風etano de Longren. Eu sei o que você conhece. Eu estou fazendo uma coisa. Eu tenho que ir para o meu pai, mas você tem que ir para o meu pai? Você tem que ir para o meu pai? Eu tenho que ir para o meu pai e para o meu pai. Mas eu tenho que ir para o meu pai, eu tenho que ir para o meu pai. Obrigado, eu me pergunto. Eu não vou deixar o que eu estou a fazer agora. Eu vou deixar o que eu estou a fazer agora. Eu vou deixar o que eu estou a fazer agora. Se você está a ser a vida da Valdemar. Eu não me preocupo. Eu não vou deixar o meu nome. Eu não tenho nada. Hoje, o que é que eu estou a fazer agora? Eu sou a fazer agora. Eu não tenho nada de ouvir. Eu estou a fazer agora. Eu tenho notado um aumento significativo em JRPGs, que agora tem um homem e uma mulher que ficam o tempo todo flertando. Foi o Async Horizon, o Alphen e a Shioni, tem outros também que agora estão começando a botar isso. Estresse. Olha que bonitinho. Ah, elas fugiram. Cheguei perto. Ah, está aqui. Pera, pera. Cadê? Ali. O que é aquilo? É uma braboleta normal? O que é que pôs para cá? O que é isso? Ah, está aqui. Isso é um rabbi. Você pode ter um bom prazer em um passeio. Eu também. Não, não. Não há nada. Não há nada. Mas, se você for desculpado, deixe-me a sua volta. Se você for desculpado, deixe-me a sua volta. Se você for desculpado, não vai me perguntar. Então, você está em um lugar que não está atento. Você está no final da sua volta. Se você for desculpado, você morre. Você não pode desculpar. Você está no final da sua volta. Toma Era para usar o ring menu Bernie Toma Toma Eu pego! Hina não está se derrubando? Eu estou bem! Eu estava no final daquela vez Ele morreu, né? Você pode ter um pé... Não é o que sempre acontece, mas... O que é isso? O que é isso? Naquela época, a gente tem que ter mudanças, mas a gente tem que ter mudanças. A gente tem que ter mudanças. É verdade. Talvez a gente tenha que ter mudanças. Então, a gente tem que ter mudanças. A força de cada coisa tem a ver com o status relevante em cada um. Magia de ataque é pelo Magic Attack. Hidden Magic é pelo Spirit. E o Ninja Moves é pelo Magic Attack também. Trap Moves é por Ataque e Luck. E Projectile Moves é por Ataque e Luck. No caso, eu estou com uma magia agora. No caso. Quanto que é a magia do meu amiguinho aqui? Consigo ver? Magic Attack dele é 22. Melhor que nada. Os itens estão todos ali. Isso aqui, mano. Ability Seed Material. Pera, que loucura. Ele pode virar material de Ability Seed? Então, será que vai ter como eu pegar a habilidade dos inimigos por causa disso? Que ele tem essa habilidade de transformar os inimigos em pedra? Que coisa doida? Vou colocar um pouquinho aqui. Ui! Não, não. Vamos mais. Vamos mais. Esta é a força da vida dos inimigos. Olha o que eu fiz. Meu filho. Muito fácil. Opa! Hello. Como é que vai? Não, mas eu estou muito errado. Não, mas eu estou muito errado. Não, mas eu estou. Ó, tá. Dá para eu cair aqui? Não quero. Obrigado. Tá bem. Achei que ele fosse aquele táxi sem graça, ah, isso aqui é para poder subir de volta, a Undine aqui, eu não lembro se ele chama de Undine ou Andine, achei que fosse ser igual no Tales of Arise aqui, quando a gente pula de um lugar alto, o dublador do, o Logan, Pai, não, para de dar Rio, 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 vai dar Rio, opa, O que é isso? Isso é o seu grande Vegas, cada um das nossas vidas. Meu Deus, dá pra nadar. Olha que legal, tem o... É... Dash no pulo. Acabei pulando lá de cima, né? Acabei pulando lá de cima, né? O chão é muito bom! Se você ver com o que é diferente, não é? Sei lá, né? Vai que tem alguma coisa aqui. Abri ali já. Aqui tem. Vamos poder destruir. Estou vendo coisa ali. Olha inimigos. Rapaz, esse Bloom está alto ainda. Vamos lá. Vamos lá. O que eles fizeram de volta? Eles botaram vários inimigos com água. Só porque eu sou do fogo. Agora é o final. Vamos lá. Vamos lá. O meu nível 3. Pincha Crab. Acredito. Acredito. Eu não quero ver. canta. Caralho! esse azul agora que eu tô olhando ali no mapa eu tinha esquecido eu acho que no na tema a gente descobriu que é alguma coisa que eu possa fazer mas isso não significa que eu vou conseguir fazer isso agora né olha eu vou falar tá muito mais fluido do que o Trials meu Deus ele tá open-world mesmo né caraca é o que eu posso pegar aqui que é e aí ó óh ó Boa tarde aqui ó ele aparece no mapa das coisas que eu posso interagir E aí aí E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu esqueci a língua deles, mas eu esqueci a língua deles, eu acho que é amigo, eu acho, não? É que eu espero que os Kuma Mitsu estejam interessados. Você lhe dá? Obrigado! Você lhe vai nos encontrar em algum lugar, lembra? Vamos nos encontrar na Kuma Mitsu e nós nos envolvemos a Kuma Mitsu. mais focado no Legend of Mana. No Legend of Mana você aprende a falar. Eu lembro que tem dud que é sim, dudu é não, sabe? Tem uma ordem das coisas. Ah, a gente ganhou um cenário, pera. Cadê? 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 Deixa eu ler. Deixa eu ler. Ah, o Hina? Você ouviu o Anaguma? Hum, mais um pouco. Parece que é difícil. Vai acabar o XPM melhorado ali, ó. Vou matar, mas eu ganhei antes que isso acabe. Chofão! O que é isso? 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 Pô, pega-se! Pega-se a porta! Tá chegando! Você também atuou! Peguei o bônus, para fazer um negócio. O que é isso? O que é isso? Muito bom Quero saber por que ele não deixou ler o horário Será que eu vou tentar ler depois O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu espero que eu tenha aprendido conosco É bom Eu também quero agradecer com o espelho Kuma, Magu A gente tem um treinamento importante Kuma, prepara-se a preparação Se você for para estudar Mas você não deixa ele estudar? Porra O que é isso? O que é isso? a verão não deixa ler a poxa conseguiu ler é uma coisa que ele chama de uma misura de uma é uma é o meu Deus do céu eu não consigo lembrar a porra é urso é água tá tipo uma água de urso tá ligado E aí e o que é isso e o papai olha eu te abençoa desse jogo tá muito interessante se usar e o que eu me disse que então tá me lembrando um pouquinho Star Ocean 5 só que melhor né porque eu gostava de ser uma porcaria 5 não 6 é um monte de coisa e isso aqui acho que é e aí foi você que tava na água caraca que susto e mora eu que os Flamigos e aí é é é é é é é o que é isso? o que é isso? isso aqui eu vou usar o Silph vamos seguir aqui um pouquinho eu tô indo para lá para cá eu tô muito muito dispersa e isso não é só um oi 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 ata simak léx schools a Bloca dos o dano 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 aí isso aqui é um fast-strike elementos olha tem como ser imune o índio sim é Vá! Agora é o final! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Muito bem, eu me derrubo! Se você derrubar, você já se derrubou um lugar de um lugar muito difícil. Ela falou que a gente não pode morrer porque senão é violência da Bala. A gente já viu isso. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. Eu vou fazer isso. Deixem-se. Cara, eu vou subir aqui só porque eu tô vendo ali que vai ter um baú ali, mas depois eu vou descer de novo. Depois que eu dei de cara àquele inimigo 51, eu até com receio de cara andando para lá e para cá. E se eu usar o que tudo. Eu tenho caminho. Um minuto. Eu vou estazendo! Você vai estrangeiro! Isso é isso! Eu vou estrangeiro! Eu vou estrangeiro! Eu vou estrangeiro! É isso mesmo. Eu estou achando um pouco estranho o sistema dele de mira, porque tipo, se você prende a mira no inimigo, isso significa que a câmera tem que seguir esse inimigo, não é? É isso que você quer. Olha que uma casa ali. Só que aparentemente não é isso que está acontecendo. Eu estou tendo que olhar a câmera o tempo todo para o inimigo, porque ele não está mirando. Não, não é? Uma casa. Olá. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Aumenta o que o torreio, é isso aqui que eu vou botar, dá licença. Parece que move damage, que eu não faço ideia do que se trata. Eu vou botar para o lugar que a gente vai, porque eu ainda estou muito no começo, eu não tenho ainda todas as mecânicas de travessia inimigos. Eu vou botar para o lugar que a gente vai, porque eu ainda estou muito no começo, eu não tenho ainda todas as mecânicas de travessia inimigos. Nunca ou não vou falar um limite. Do claro. Eu não tenhoância não. Eu ainda estou vindo. Eu não tenho nada e não tome suchas inimigos. O que é isso que eu, Thirdly? O que é isso? Bom. É? Isso. ah ah e aí e aí e aí e aí olha isso e aí 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 aí e aí aí e aí e aí e aí e aí agora eu é aí Para, 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 oh, quieto. Si, 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 si. O que é isso? Os inimigos! eu acho que era lucro e o que eu vou subir ali e só com a habilidade né os inimigos e aí o que é isso e aí 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 O que é isso? O que é isso? Uma arma! Pior que ela é pior, né? Mas em compensação, ela é mais bonita. Então vamos mudar a aparência. Graças a Deus! Olha, não tem nada que mais odeie Jogo que sua aparência e. Que sua aparência e sua armadura são interligados. Nada que eu não suporte mais! Porque às vezes você quer ficar bonito. Mas a qualidade é horrível. E aí você quer ficar bom, mas a armadura é horrorosa. Eu vou mudar a aparência aqui graças a Deus. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Toma! Toma! Mata! 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 Foi! Ele vai usar alguma coisa. Não! Vai salvar! Não! Ele vai usar alguma coisa! Isso! Ele vai usar alguma coisa! É, salvata! tem mano e depois é chata E aí e para dar a dar a dar a dar a E aí Olá né e o estelho de queda não tem graças a deus a parar 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 e a chara em outro bioma hoje em dia, a calça é tão linda se você for a uma caixa de pique vai fazer a lombre onde você manda a lombre quem tá colocado um anjo qual é o melhor? quem está passando do vento? Silvia E aí e eu faço o fechado a gente vamos chegando por aqui nós continuamos jogo na próxima tchau tchau